Esporte na Rede agora vai embelezar o seu vídeo. Vamos conversar com a jornalista Milena Sirivelli, apresentadora do Esporte Record. Milena, primeiramente, obrigado pela gentileza aqui de falar com o Esporte na Rede. Muito obrigada a você. E é isso aí, todo mundo assistindo, por favor, ao Esporte Fantástico no sábado, 10h15 da manhã, de 10h15 da meio-dia, eu tô lá. E eu falei Esporte Record, né? Então eu falei tudo errado. É da Record, tudo bem. Ainda bem que eu não confundi, não chamei de alguma coisa, não chamei de alguma coisa concorrente. Então vamos corrigir aqui, é Esporte Fantástico. Confere agora? Confere. Então tá bom, então a Milena aqui gentilmente vem falar com a gente. Milena, primeiramente, queria que você desse a sua impressão aqui da festa de ter vindo a São Paulo, acompanhar de pertinho. Tá gostando do evento? Tô gostando do evento, tô emocionada. Vim pensando no carro enquanto eu tava no caminho pra cá, eu falei, meu Deus do céu, eu já tenho 25 anos de esporte. E são 30, 30, né? Eu comecei em rádio, né? No total, assim. Então realmente é um tempinho, né? É mentira que você tá em 25 anos de esporte. Tenho. É mentira. Eu comecei em 88, nas Olimpíadas de Seul. Me chamaram, eu fazia a linha de shows, eu tava na Manchete. E aí o editor da Manchete do Jornalismo, o Mauro Costa, Ah, cadê a Milena Ciribele? A gente precisa de alguém pra apresentar os boletins das Olimpíadas de Seul, que todo mundo tinha viajado. É aquela coisa, quem vai ficar no balcão, né? Não tinha ninguém. Aí chamaram correndo. Aí eu fui e adorei, porque eu tava na linha de shows, adorava, adoro música, adoro trabalhar com música. Mas eu já tava assim, poxa, um dia tinha trabalho, outro dia não tinha, né? Então é aquela coisa que você já quer, né? Uma segurança, né? Um trabalho mais constante. E aí ele me chamou, eu apresentei, fiquei, gostaram. E eu gostei também. E aí fiquei no esporte. Agora, já que você tem tantos anos de jornalismo, embora não pareça, como a gente diz, tem jornalista e artista que não envelhece nunca, né? Parece que tem uma banheira de formal em casa. Tomara que eu já ia nessa turma, né? Mas já que você tem tantos anos de jornalismo, eu tenho perguntado aqui pra alguns colegas de profissão, esse ano muita gente reclamou da crise na mídia, muitas demissões, jornais fechando. Você sentiu essa crise de perto? Preocupou em algum momento? Como é que você consegue enxergar hoje estando na Record? Olha, sim, né? A gente tá participando disso de perto, né? Muitos colegas que foram demitidos, a gente sabe da história dos outros veículos de comunicação. E a gente lamenta muito, né? Mas vamos torcer, vamos esperar que esse ano termine logo, pra ano que vem já termos aí um novo gás, um novo pique, pra tudo melhorar. Tomara que sim. Você também acompanha bastante futebol? Você gosta de acompanhar futebol mesmo? Eu gosto, eu gosto de futebol. Mas eu confesso que meu esporte favorito é o vôlei. Futebol é o esporte brasileiro, não tem jeito. E a gente acaba o tempo todo, todas as rodinhas, tá todo mundo sempre falando de futebol. Sempre me pede, aí fala bem do meu time. Eu falei, se o seu time estivesse bem, eu podia falar, né? Então sempre tem isso. Quem te pediu isso é vascaíno, então só pode. Mas me diz uma coisa, Milena. Copa do Mundo, tivemos um sorteio hoje dos grupos, você acompanhou, você gostou? Ah, eu gostei, quer dizer, a gente ficou num grupo relativamente tranquilo, mas se pensar aí no que podemos enfrentar, eu já fiquei um pouquinho preocupada, né? Oitavas e quartas complicada. Pois é, pois é. Comecei a fazer conta, falei, caramba, né? O que vai rolar depois? Mas pra começar tá tranquilo, né? Primeiro jogo com a Croácia. É, vamos lá, vamos lá. Vamos um dia após o outro, né? Vamos ver o que vai acontecer. Milena, pra gente fechar aqui, relembrando e repetindo que é uma honra ter você aqui como entrevistada, você que passou pela Globo, Record e com certeza tantos outros veículos de comunicação, nós somos o Esporte na Rede, programa de Web TV exclusivamente, vai há quase seis anos já de duração, 200 edições praticamente a gente tá chegando, pra gente também é um motivo de orgulho, se manter principalmente no ar durante tanto tempo. Você acha que o Web TV hoje é uma mídia que as pessoas podem apostar, podem assistir mais, pode ter mais credibilidade? É o futuro mesmo? Olha, eu acho... Ou o presente? É o presente, né? Na verdade eu acho que a Web TV é hoje o rádio do passado, né? Porque a informação hoje tá muito rápida, muito acelerada, e você rapidinho já tá mandando a informação, já tá todo mundo sabendo o que que tá acontecendo, né? A tecla ali, eu tava lembrando de como tudo começou, né? No primeiro boletim que eu fui fazer, importante lá da Manchete, das Olimpíadas de Seul, foi justamente no doping do Ben Johnson. E naquela época, né, não tinha internet pra ajudar, né? As agências de notícias, veio aquele papelzinho, né, meio falhado, e eu falei, meu Deus! E aí o diretor chegou pra mim e me lê, né, é o seguinte, eu falei, eu não tô entendendo nada que tá escrito, não dá pra ler, é todo quebradinho, assim, a letra. Aí eu falei, me fala, me fala o que que foi. Isso no intervalo, e a gente acabou dando um furo, porque a gente entrou antes de todo mundo, as concorrentes. E aí foi, acho que a minha prova de fogo, pra minha entrada no esporte, porque deu tudo certo, eu consegui falar, gente, atenção, atenção, doping no Ben Johnson, comecei a explicar tudo, blá, 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 nem dava pra pensar, né? Aí acabou todo mundo, ah, conseguiu! E aí eu acho que assim me aprovaram pro esporte, e graças ao rádio, porque eu acho que o trabalho em rádio dá esse jogo de cintura, né? Acho que a gente fica mais elétrico, mais acelerado, e acho que isso é muito bom pro improviso. Com certeza, começou com uma saia justa e é assim que a gente cresce. Obrigado mais uma vez por falar com a gente aqui. Obrigada a vocês, tudo de bom, gente, tchau! Obrigado, essa foi Milena Ciribele, apresentadora do Esporte Fantástico, que falou aqui então com o Esporte na Rede, e daqui a pouco a gente traz mais entrevista pra você.